Olá, o STJ Notícias está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre cobrança de água, um assunto que muitas vezes gera discussão, pois nem sempre é cobrado o que realmente é consumido pelo usuário do serviço. Saiba o que o STJ decidiu sobre a cobrança de água por estimativa e tire suas dúvidas com a nossa entrevistada no estúdio. E uma mudança no regimento interno do STJ vai diminuir bastante o tempo em que um processo leva para ser julgado aqui no tribunal. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. Uma mudança no regimento interno do STJ vai diminuir bastante o tempo em que um processo leva para ser julgado aqui no tribunal. A mudança reduziu o prazo para a vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar um processo. A norma assinada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, já está valendo. Agora, os ministros que pedirem vista terão 60 dias para analisar melhor o processo. O prazo só poderá ser prorrogado por mais 30 dias. E mesmo assim, o ministro terá que se explicar em um requerimento porque precisa de mais tempo. A prorrogação terá que ser aprovada pelos outros ministros. Se o prazo não for cumprido, o processo entrará automaticamente na pauta da sessão seguinte. A medida tem o objetivo de reduzir o tempo em que um processo que teve pedido de vista leva para ser julgado no STJ. Antes da mudança no regimento, essa espera chegava quase um ano. Mas, antes mesmo da resolução entrar em vigor, na prática, os ministros já estavam adotando a medida. No final do ano passado, quase 340 processos com pedidos de vista aguardavam a devolução para ir a julgamento. Hoje, segundo o STJ, são 132. O tempo médio que o ministro tem ficado com o processo em que pediu vista não passa de 50 dias. Para auxiliar os ministros, o sistema de informática criou um dispositivo que monitora os prazos. A sociedade sempre ganha quando o processo é mais rápido. Pois um processo que demora muito, por mais que ele, ao final, faça justiça, mas a simples demora no julgamento desse processo pode ser uma injustiça. Quantas pessoas que litigam e, às vezes, morrem até enquanto está tramitando um processo. Na última semana, o STJ recebeu um pedido de habeas corpus apresentado de uma forma um tanto quanto inusitada. Um preso em São Paulo escreveu o pedido em um pedaço de papel higiênico. O documento foi analisado pelo presidente do tribunal. O pedido surpreendeu. O habeas corpus chegou pelos correios em um envelope simples, endereçado ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. O habeas corpus foi escrito à mão em um pedaço de papel higiênico, com mais ou menos um metro de comprimento. O pedido chegou ao STJ no último dia 20 e foi enviado por um homem que está preso desde 2006 no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. O homem explica os motivos pelos quais acha que deveria ser solto. O pedido foi digitalizado e analisado pelo presidente da casa. Essa não é a primeira vez que um pedido de habeas corpus chega ao STJ de um modo fora dos padrões e surpreende pela criatividade. No ano passado, um preso no Ceará escreveu o pedido em um lençol. De acordo com a Constituição Federal, qualquer pessoa pode pedir habeas corpus. É óbvio que se você tem um papel próprio para fazer, para escrever, você o faz. Agora, se você não tem, você pode utilizar qualquer meio que está à sua disposição. O pedido de habeas corpus foi analisado pelo presidente do STJ no mesmo dia em que chegou ao tribunal. O ministro Francisco Falcão não atendeu ao preso, mas a negativa não foi por conta do pedido ter sido escrito em papel higiênico. Francisco Falcão entendeu que o documento precisa ser analisado antes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Por 56 votos a favor e 3 contra, o Senado aprovou o nome do desembargador Reinaldo Fonseca como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Antes, o desembargador passou por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Durante quase duas horas, o desembargador Reinaldo Soares da Fonseca respondeu às perguntas dos senadores. Falou de temas importantes, como o novo Código de Processo Civil e celeridade da Justiça. Em média, segundo os dados do Superior Tribunal de Justiça, estava subindo a média de 10 mil recursos para cada ministro. Isso é efetivamente assustador. Assustador no sentido da litigiosidade do tecido social. Nós precisamos trocar essa controvérsia por algo mais dialogal. Por isso que eu defendo tantos meios alternativos para a solução de conflitos. Que não são alternativos, mas são os primeiros, são os desejáveis, não são alternativos. São os primeiros de todo o conflito, é o diálogo, é a conversa. A aprovação do desembargador pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado foi vista com bons olhos pelos ministros do STJ presentes na sabatina. O desembargador Reinaldo, agora quase ministro Reinaldo, é portador de uma reputação invejável, talentosíssimo, civil na sabatina, o nível das informações que ele detém, é dedicado, completamente dedicado à magistratura, irrepreensível na sua conduta particular e profissional, e extremamente querido, querido, estimado, muito estimado por todos os ministros do STJ. Ganha a sociedade brasileira e ganha o judiciário brasileiro. A cidadania está sendo exercida nesta casa, escolhendo um dos melhores magistrados deste país. Reinaldo Soares da Fonseca nasceu em São Luís, no Maranhão. Começou a carreira como servidor do poder judiciário. Passou pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e hoje está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E daqui a pouco, cobrança de tarifa de água é o tema da nossa entrevista aqui no estúdio. Veja uma decisão recente do STJ sobre o assunto e tire suas dúvidas com a nossa entrevistada. Não sai daí, a gente já volta. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A cobrança da tarifa referente ao consumo de água muitas vezes gera discussão, já que nem sempre é cobrado o que realmente é consumido pelo usuário do serviço. Recentemente, o assunto chegou ao STJ e a segunda turma decidiu que é ilegal a cobrança de tarifa de água e esgoto com base apenas em estimativa de consumo, por não corresponder ao serviço efetivamente prestado. Em um dos condomínios onde o Carlos trabalha como síndico, o consumo de água não é um problema entre os moradores. Todos os 24 apartamentos têm um hidrômetro que faz a medição individual. Aqui, cada um sabe o que usou e paga o valor exato, sem sustos na conta. Cada um sabe que se demorar demais no banho, se tiver um problema de vazamento e não resolver, quem vai pagar a conta alta vai ser o próprio morador. Já em outro prédio, com a mesma quantidade de moradores, onde existe apenas um hidrômetro para todos, a história é bem diferente. O que eu hoje moro sozinho, eu pago. Você vê, eu pago a mesma taxa que o condomínio. Agora, nesse caso aqui do Guaraca, a gente tem uma conta de 2.366, se a gente for ratear, cada um está pagando em média 100 reais. Então, assim, eu que moro sozinho, estou pagando o dobro do consumo de água pelos outros moradores. Mas se a pessoa não sabe o que gasta, como economizar? Apesar do Brasil ser um país privilegiado, com 13,7% da água doce do planeta e um terço do maior aquífero subterrâneo do mundo, o consumo por pessoa pode chegar a 200 litros por dia. Mas, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa não necessita mais do que 110 litros de água por dia para suprir todas as necessidades de consumo e de higiene. O morador do Rio de Janeiro não ficou nada satisfeito com a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado. Segundo ele, recebeu cobranças indevidas por fornecimento de água que não consumiu. O cálculo da cobrança foi feito com base no que o morador poderia ter consumido durante nove anos, o que gerou uma dívida de 40 mil reais. O dono do imóvel entrou na justiça pedindo o cancelamento de todas as faturas recebidas e que fosse colocado o hidrômetro na residência, já que o local possui todas as condições para instalação do equipamento. O ministro Humberto Martins entendeu que a cobrança por estimativa de consumo e não pelo que realmente foi gasto é desleal. Por essa decisão do STJ, ela firmou um importante entendimento no sentido de que a tarifa de água deve ser calculada com base no valor efetivamente medido pelo hidrômetro. E no caso de inexistência ou falha deste equipamento, o valor a ser cobrado é da tarifa mínima e não da estimativa de consumo. Então, isso é importante tanto para o consumidor quanto para a concessionária. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Helena Lariuti. Olá, seja muito bem-vinda, doutora. Bom, a gente sabe que casos desse tipo são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, mas nesse caso, que não há hidrômetro, o consumidor precisa pagar a taxa mínima? Bom, é um serviço, uma concessão de um serviço público. Os casos de concessão de serviços públicos, apesar de estarem protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, eles têm uma forma de atuação um pouco diferenciada, porque tem uma normativa por trás que dá à concessionária da prestação do serviço público alguns direitos. Por quê? A concessionária, ela faz todo um cálculo do quanto é que ela tem de despesa para a manutenção daquele serviço, no caso de água e saneamento básico, esgoto. Em razão disso, ela coloca a tarifa mínima, independente se o consumidor consumiu, até aqui no Distrito Federal, até 10 metros cúbicos, ele vai pagar pelos 10 metros. Se ele consumiu 5, 8 ou 10, ele vai pagar pelos 10. A partir de 10, já é por fração ideal, 11, 12, de acordo com a tabela. No caso de inexistência de hidrômetro, se o serviço foi fornecido pela concessionária do serviço público, o ideal pelo Código de Defesa do Consumidor é que ele seja cobrado pelo que ele consumiu, mas não tem o hidrômetro para avaliar o que ele consumiu. Então, é cobrado o valor mínimo dele. Então, precisa pagar o mínimo? Precisa pagar. Tá certo. Vamos então para a primeira dúvida que chegou aqui para o STJ pelo Facebook, é do Agenor Correia. Ele pergunta o seguinte, posso ser cobrado por estimativa de consumo pela média de 5 meses anteriores? Bom, o que acontece com as empresas concessionárias de serviço público? Água, energia e esgoto. Eles, geralmente, eles têm as empresas terceirizadas que fazem as aferições nos aparelhos, seja ele o hidrômetro, seja ele o aparelho da energia elétrica. Quando essa empresa, ela tem a dificuldade de entrar no local de fazer essa aferição, às vezes a pessoa tranca o hidrômetro, por exemplo, geralmente se utiliza a média de consumo dos últimos 12 meses, geralmente. Se é possível de 5, talvez numa situação em que o hidrômetro tenha sido ligado há 5 meses atrás, mas geralmente a regra são 12 meses. E só em casos extremos, de impossibilidade da aferição do equipamento. Então, fica um recado para ele aí, que ele tem que analisar justamente essa situação. Essa situação, exato. Ok, doutora, vamos para a próxima, então, do Gilberto Araújo, também pelo Facebook. Ele pergunta, em residência com hidrômetro funcionando, é correto cobrar taxa mínima, mesmo não tendo alteração de consumo, consumo zero? A senhora acabou de explicar essa questão, né? Sim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor só é obrigado a pagar pelo que ele efetivamente usou. E se ele usou o serviço, ele é obrigado a pagar pelo que ele efetivamente utilizou. Todavia, o que é que acontece? Independente do uso ou não, a água está à disposição. O serviço está à disposição. Nesses casos de consumo zero, significa que a pessoa... Eu estou pensando em algo, por exemplo, eu saí do imóvel e eu vou alugar. Então, pede-se que se corte a água. Por quê? Porque aí não tem consumo, o hidrômetro vai estar cortado, o serviço não vai estar à disposição. A partir do momento que ele está à disposição, que não foi feito esse corte, que é o corte que a gente chama de corte programado, não é por inadimplência. A partir desse momento, o serviço está à disposição. Então, por conta de toda a máquina estar funcionando, apesar de ir contra ou com a defesa do consumidor, mas dentro das normativas das concessionárias de serviço público, das empresas concessionárias, é possível. Correto. Vamos para a próxima. Então, da Fátima Souza, ela diz, Minha conta de água, de vez em quando, vem exorbitante. Reclamo, às vezes consigo um desconto, outras vezes não. Existe algum órgão que obriga a empresa a vir na minha casa com equipamentos e verificar o que está acontecendo? Eles dizem que existe influência de ar na área que moro, mas não escrevem em um documento. A questão do ar no cano ali é muito comum, não é, doutora? É muito comum. Então, às vezes não só o ar, mas alguns outros produtos, porque a água tratada que nós utilizamos, ela não é uma água pura, ela tem alguns outros produtos. Dependendo da quantidade de produtos, altera-se a densidade dessa água. E se o hidrômetro não estiver corretamente aferido para medir a água naquela densidade, pode sim passar ar, pode sim verificar e a utilização, ou seja, o consumo pelo consumidor ser diferente daquela aferição. A resposta, a pergunta dela, existem órgãos? Existem. Quem é responsável por fazer essa aferição são os órgãos estaduais. E a AMA, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, é a agência reguladora desses órgãos estaduais. Então, ela faz a solicitação junto à concessionária de água e esgoto da região onde ela reside. Ela fazendo essa requisitação, a empresa tem que ir e tem que dar um laudo. Se ela não se sentir satisfeita ou se a empresa não fizer, ela pode procurar esse órgão regulador dentro da região, pode procurar o PROCON, né? E em casos extremos, ela pode sim procurar a justiça, porque a justiça vai determinar que ele faça isso para dar maiores explicações. Se tem uma suspeita que tem algum vazamento ou, enfim, o hidrômetro está rodando ali sem consumo visível, é só ligar para a concessionária que ela tem que ir lá e verificar? Bom, a concessionária é responsável pelo fornecimento até o hidrômetro. Então, do hidrômetro para fora é responsabilidade da concessionária. Do hidrômetro para dentro é responsabilidade do consumidor. Então, geralmente em casos de excesso de conta, qual é a primeira coisa que o consumidor tem que fazer? Ele fecha todas as torneiras e todos os equipamentos que possam estar utilizando água. Máquina de lavar, qualquer outro, filtro, qualquer outro, fecha tudo. Vai lá no hidrômetro e vê se o hidrômetro está fazendo a contagem. Se ele estiver fazendo a contagem, se ele estiver girando, é porque tem algum vazamento dentro da casa dela. Se ele não estiver girando, é porque o problema está no equipamento hidrômetro ou na qualidade do produto que está chegando. E aí já é responsabilidade da concessionária. Vamos para a próxima dúvida então. Doutora do Marco Antônio Costa, ele diz, moro em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e a concessionária que cuida do tratamento de esgoto aqui cobra o mesmo valor da água pelo tratamento de esgoto. Ou seja, se a pessoa gastou o equivalente a R$ 70, ele usa o exemplo, em água, ela pagará mais R$ 70 de esgoto, totalizando R$ 140. Ele gostaria de saber se isso é correto e se não for, onde ele pode exigir que isso mude. Bom, essa questão da taxa sobre o tratamento de esgoto, ela é uma questão extremamente polêmica. Existem ações civis públicas de discussão dessas taxas, da legalidade da cobrança dessas taxas, tanto no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, quanto Estado de São Paulo. O que é que acontece? Não tem como fazer uma aferição de quanto de resíduo que cada residência, ou cada consumidor joga na rede de esgoto. É diferente do hidrômetro, que tem como fazer essa aferição. Por quê? Porque o resíduo é um resíduo diferenciado, ele tem um resíduo sólido, ele tem um resíduo líquido, ele tem a densidade diferente. Então, vai por média. No Estado de Goiás, a aferição, a medição, a cobrança, ela é diferenciada. Aqui no Distrito Federal é dessa forma. Então, depende da normativa de cada região. Está certo, então, doutora, eu vou pedir para o senhor esperar mais um pouquinho aqui com a gente. No próximo bloco, a gente volta com a doutora Helena Lariucci, que vai continuar tirando dúvidas para a gente. Daqui a pouco, também, você vai conferir o seminário que discute as mudanças que entrarão em vigor com o novo Código de Processo Civil. O STJ Notícias volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Continuamos aqui no estúdio com a advogada Helena Lariucci, que está respondendo às perguntas deixadas pelos internautas na página do Facebook do STJ. Doutora, antes de seguirmos para mais dúvidas, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, inadimplência obrigatoriamente determina o corte da água? Bom, em casos de inadimplência, normalmente as empresas concessionárias fazem o corte. Já existem decisões, ainda não está pacificado, mas por ser um serviço público e algo de extrema necessidade para a população, ausência da água ou do tratamento de esgoto, ela causa doenças. Então, em razão da necessidade do consumo da água, da vitalidade, inclusive, tem sido considerada ilegal. A empresa concessionária do serviço público, ela tem meios de conseguir receber esses valores. Ela entra com a ação na Justiça, com a ação de cobrança que ela vai receber. Então, tem sido entendimento que é ilegal esse corte em razão da inadimplência. Vamos para a próxima questão enviada para as nossas redes sociais. Essa é da Beatriz Gomes Ferreira. Ela diz, quando temos um valor mensal exorbitante relacionado à nossa conta d'água, qual o procedimento padrão para solicitar a revisão deste valor? Bom, Beatriz, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a concessionária responsável pela prestação do serviço na sua região. Caso ela não se sinta satisfeita com a resposta, ela pode procurar tanto a regional quanto o PROCON ou quanto a Justiça para fazer essa discussão. Lembrando sempre, a empresa concessionária, ela só é responsável pela água até o hidrômetro. Do hidrômetro para frente, para dentro da residência, é responsabilidade do consumidor. Então, antes de ligar, para que não pague aquela famosa taxa de deslocamento, verifica se não está tendo vazamento. Como eu disse anteriormente, feche todas as torneiras ou todo equipamento que utiliza a água e verifica se o hidrômetro está rodando. Se ele ficar parado, então é um problema da concessionária. Ligue e peça que faça essa revisão. Tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Vamos para a próxima, do Rafael Pedro. Ele diz o seguinte, síndicos podem calcular a porcentagem que caberá a cada morador sem demonstrar os dados da companhia de água? Não. Essa atitude do síndico é uma atitude, no mínimo, arbitrária. A partir do momento, atualmente, pelas novas normas, todo prédio, ele tem que ter água e energia com os equipamentos individualizados. Os prédios mais antigos, antes dessa alteração da construção civil, eles tinham, geralmente, os hidrômetros comuns. Então, se fazia, essa divisão geralmente se faz pela fração ideal, da mesma forma que se faz a taxa de condomínio. Mas não pode chegar se o condomínio pede, senhor síndico, eu quero saber por que é que a minha taxa aqui está sendo 200 reais, nesse rateio da água, ele tem, sim, que dá demonstração. A transparência, né? Exatamente, uma questão de transparência. Lembrando que o síndico, ele administra um bem comum, ele não administra um bem próprio. Então, é necessário que ele dê as explicações e que ele faça a prestação de contas para os condomos. Tá certo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Doutora Helena Lariuti esteve aqui com a gente hoje, tirando as dúvidas no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu agradeço. Tá certo, o novo Código de Processo Civil entrará em vigor no ano que vem, com mudanças significativas, principalmente no Recurso Especial. E para discutir essas regras, essas novas regras, aliás, e como elas serão aplicadas na prática, o Superior Tribunal de Justiça realizou o seminário Novo CPC e os recursos no STJ. Participaram do evento ministros do STJ e profissionais do direito que contribuíram para a elaboração do novo Código de Processo Civil. O seminário foi aberto pela ministra Laurita Vaz, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Foi muito feliz a ideia de iniciarmos já esse estudo, esses debates deste novel Código. E a importância deste seminário também se dá pelos ilustres palestrantes que nele irão trabalhar. A proposta do evento foi debater temas relacionados ao novo Código. O nosso objetivo com este seminário é um conhecimento mais profundo a respeito de todas as alterações que foram feitas pelo CPC, em especial no procedimento recursal, para que então nós possamos planejar o nosso trabalho para o ano que vem. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016. A expectativa é de que, com as mudanças, os julgamentos ocorram de forma mais rápida, contribuindo para desafogar o judiciário. Muitos dos conflitos que vão para o judiciário poderão ser resolvidos consensualmente, através da mediação e da conciliação. De acordo com a ministra Nancy Andrigui, o Superior Tribunal de Justiça já está se preparando para aplicar o novo Código de Processo Civil. Mas muitas mudanças ainda precisam ser feitas. De nada adianta termos uma boa lei, uma lei contemporânea, como foi dito, se nós não tivermos o aplicador com a sua mente aberta, não fazendo interpretação restritiva e dando oportunidade, com os princípios que orientaram esta reforma, este novo Código, a aplicar adequadamente. O ministro João Otávio de Noronha acredita que será preciso o empenho de todos para que o texto do novo CPC contribua para aprimorar o judiciário. Vamos trabalhar em cima, de modo a dar uma interpretação que atinja o seu objetivo, que é de uma jurisdição mais séria, mais eficaz, para de modo a proporcionar uma justiça, entre aspas, justa. E o STJ Notícias desta semana fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe, deixe uma mensagem para a gente no Facebook do Tribunal. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na semana que vem e espero por você. Continue acompanhando o programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho